Então, vamos lá. Esquina com a Avenida Brasil. Aqui vai ser a nova sede da nossa imobiliária, um filial na verdade, né? A sede continua lá na Barra Sul onde eu estou hoje. Esse é o edifício Tour Chapelle. Por que Chapelle? De capela? Olha isso aqui. Uma capela histórica na cidade, onde a construtora teve esse cuidado de eternizar, construindo o edifício em cima dela, por volta, né? O edifício cobriu todo o entorno e preservou essa capelinha, que é original, cara. Ficou muito legal e são realizadas cerimônias nela ainda. Aqui a fachada. Vou ver se eu posso mostrar internamente, porque é um charme todo especial, né? E aqui ficou a fachada com o pé direito duplo. Ali em cima tem a academia e cinema que eu vou mostrar. E o restante do lazer acima das vagas de garagem, que tem a piscina e tudo mais. Também ficou uma porta grande de madeira, bonita aqui. Um visual muito agradável. E ali tá, logo atrás do seu Luiz Augusto, que tá a praia lá. A praia. Não sei se eu posso entrar aqui. Vamos dar uma olhada. Capela da Paz. Não quero entrar. Muito bacana, né? É que pertence à comunidade luterana. Temos conveniência em volta, várias lojas, restaurantes. É muito bacana a nossa região aqui. Entrando aqui, um hall estreito, mas muito caprichadinho. Olha esse lustre aqui, a escadaria. Aqui nós temos uma entrada de serviço, uma barra, uma guarita, um lavabo para aquele socorro, quando chega ou quando sai. Os banheiros ali. O elevador aqui, que eu vou mostrar daqui a pouco. E aí, vamos subir aqui para ver uma parte do lazer que está aqui em cima. O elevador traz aqui, tá? Eu vim de escada só para mostrar que é o charme, né? Temos mais dois banheiros. Temos aqui uma sala de cinema. Bem aconchegante, olha. Chese. Ali um frigobar para refrigerante. Tela de cinema com projetor, né? Não é uma TV, é uma tela de cinema. E aí, aqui, a gente sobe mais um degrau. E temos a academia. E a glométrica, esteira, bicicleta, parte dos pesos. Pé direito duplo. E a rua, a entrada. Muito bom. Muito legal. E ainda tem um loungezinho aqui que estão os colegas esperando. Vagas são duas duplas aqui, no G3, no G1. E aqui, uma vaga simples. Tem toda a área de manobra, tranquilo. Para cá, é a rampa. Bem pertinho. Ali, o elevador e o lava-pés. Deixa eu ver se vai acender aqui. Churrasquinho, numa churrasqueira a carvão. Num quiosque super legal. De frente para a piscina. Ó, isso aqui é muito bacana. Porque, tá, ok. Você vai ter a churrasqueira no apartamento. Você tem churrasqueira no salão de festa. Só o vento que está hoje aqui, fechou o tempo. E acontece de você querer fazer com a tua família. Aqui, teus amigos, à beira da piscina. Isso é muito bom. Uma piscina legal. Uma área boa de banho. Tem a prainha ali para colocar a espreguiçadeira. Temos vista para o mar. Essa aqui é a torre do edifício, ó. Pega sol a tarde inteira aqui. Uma boa área para as espreguiçadeiras também. Mesinha para comer aqui fora. Sai da churrasqueira, vem aqui. Cara, muito legal. Tem aqui ainda um bar molhado. Eles fecharam aqui a abertura, né? Aqui ficou a casa de máquinas. Mas esse gazelo, você põe uma cadeirinha para ficar na sombra, batendo um papo, quando não quiser ficar no sol. A criançada pode vir por lá, aqui por cima. Fazer a bagunça deles. E aqui, muita área aberta, tá? Temos outra churrasqueira aqui. Logo na saída do salão de festas. Com as mesinhas, os banheiros. Para cá, um spa, uma hidromassagem. Anexo ao spa. Aqui a área de descanso. E a ducha. E a sauna úmida. Legal. Sai daqui que é tomar um... Tomar uma ducha ali, uma hidro. Legal, o cantinho zen aqui, né? As flores e tudo mais. Nós já vamos conhecer ali dentro. Tem toda a área de sauna também. Deixa eu colocar a máscara que eu vou entrar agora. Deixa eu já mostrar rapidinho aqui do outro lado. Olha o vento que está fazendo. Mais um gazebo. Tem muito espaço para bater papo, para conversar, para interagir aqui fora. E o outro aqui, olha. Aqui a torre do prédio. Um por andar. Vista super livre para todos os lados. Vamos lá dentro. Conhecer a área interna. Luizão, decidido em qual banheiro ele vai usar. Vamos aqui. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bem? Vamos ver aqui o salão então. A área das mesas. A cozinha. Com saída lá para fora. Então, aqui dentro também vai ter churrasqueira. É a terceira aqui embaixo, né? Tem uma ali fora. Tem essa do salão. E tem a do quiosque ali. Está muito quente. Eu quero aproveitar melhor o dia. Abre a porta. Usa a mesa lá fora. Também várias mesas, olha. Aquele terraço que eu acabei de passar. Bem tranquilão. Elevador social. Elevador de serviço. Vamos ver o que a maior gente tem aqui. A brinquedoteca. Com terraço do lado de fora. Daqui a pouco o condomínio se reúne. Bota aqui um playground para favorizada. Enquanto isso, tem a TV. Para botar uns filminhos. Espaço legal aqui. Com vidro para o salão. Aquela história. Está lá na festa. Está de olho nos pequenos aqui. E uma salinha de jogos também. Com sinuca. Um apoio de bar aqui. Com cervejeira e bancada. Mais uma. Espaço para poker. Todos eles climatizados. Janela para circular um ar. Legal. E ainda tem. Olá. Hoje estou aqui no Tour Chapelle. O edifício da construtora Ciaplan. Quadramar. Pertinho da Avenida Atlântica. Com um apartamento por andar. Uma boa área de lazer. Que eu já vou te mostrar. E um apartamento vazio. Que nunca foi usado. Quero te mostrar esse achado aqui na Quadramar. Com três suítes. Um amplo living totalmente aberto. Com detalhe. De churrasqueira a carvão. Que eu esqueci de mostrar quando eu gravei lá em cima. Mas agora fui informado de que foi fechada a boca dela. Mas se o proprietário. O novo proprietário quiser. Pode abrir e recuperar essa churrasqueira a carvão. Então eu quero que você me acompanhe agora. Nessa visita. Por esse apartamento vazio. Novo para você morar. E montar do seu gosto. E toda a área de lazer do empreendimento. E agora eu quero que você me acompanhe nessa visita. Vamos lá? Chegando aqui na sala. É um ambiente totalmente aberto. Essa portinha é acesso à área técnica. Que está ali. Essa grade. Essa gaiola. Praticamente é para não entrar pombo. Que aqui em Balneário. É uma praga. Como toda a cidade grande. Acontece muito. Então a sala aqui é totalmente integrada. Tem o living totalmente integrado. É um ambiente bem amplo. Bem espaçoso. Uma vista bem livre. Porque a vizinhança aqui é toda menor. Dolce Vita. Nós temos apartamento. Serendipity. Nós temos apartamento. Garden Plaza. Temos. Royal Tower. Temos. Da J-Russe. Aqui em volta. O Solar Grimaldi. Estava ainda há pouco ele mostrando. Temos o Millennium. Está bem de vizinhança aqui. Em volta. Prédios pequenos. Casas pequenas. Olha essa amplitude. Então aqui. Ambiente de estar. Jantar. Para cá. Cozinha integrada. É um apartamento por andar. Então você tem aqui. Uma porta. Larga. Um elevador social. Outro aqui de serviço. Biometria e senha. Espaço para cozinha. Com vista também. A área de serviço. Com vista também. Para a ilha de lá. Venho para cá. Tem um depósito. Eu falo depósito. Porque aqui não tem quarto. E não tem janela. Então não tem como fazer um quartinho aqui. Isso é uma despensa. A proprietária não usa o apartamento. Deixa guardadas as coisas dela. E aqui o banheiro completo de serviço. Com vaso, pia e ducha. Então funcionário que vem eventualmente. Pode usar ali para se trocar. Vamos ver o resto do apartamento. Tem aqui um lavabo. Como é que sua sala, né? Com a porta virada para cá. Para dar privacidade. E aqui a gente vem para a área íntima. Aí já tem um piso laminado. Eu já vou começar aqui pela master. Logo na entrada. É piso laminado no chão. Não é vinílico. Aqui faz um closet de passagem. Puxa o armário. Tem o banheiro aqui. E a área do quarto. Com Venebride e com Luiz Augusto na varanda. Olha a vista. A vista é um pouco brilhoso, inclusive. Olha lá o que ele chega. Veja toda a lateral livre aqui. Todos com saída para a split. Vamos ver a segunda aqui. Essa não tem sacada. Duas suítes têm sacada. Todas com o back out. Banheiro. É um apartamento de uma planta justinha. Mas vamos por andar. Então você tem que ir para a cidade. E aqui. A outra suíte. A material guardada. E ela tem ainda uma sacadinha também mais voltada para o mar aqui. É isso aí. Eu sou o Demian, corretor avaliador especialista em alto padrão. Tenho essa oportunidade e outras no mesmo estilo. E se você tem um imóvel e quer vender, entre em contato. Nós teremos o maior prazer em realizar o seu investimento. Eu vou te deixar os contatos no término do vídeo. E quero te pedir também. Se você gostou, deixa o teu like. Compartilha esse vídeo com alguém que possa se interessar. E te inscreve aqui no canal para receber as novidades em primeira mão. Conto contigo no próximo vídeo. Até lá. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti